Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower. Sejam bem-vindos, aqui uma noite mais, no nosso canal Adriano, a voz dos que não falam. Vocês estão pensando, né? Mas como? Não era domingo só? Sim, era só domingo. Mas vocês sabem como é este mundo tejotiano, né? As bombas vão explodindo constantemente. E eu não poderia deixar passar de hoje a última bomba que explodiu. Sem. As testemunhas de Jeová foram condenadas a pagar, anotem, 40 milhões de dólares. Repito, as testemunhas de Jeová estão condenadas a pagar 40 milhões de dólares no Havaí. Ou no Hawaí. No Havaí. Sem. Por encobrimento, né? De abuso de pequenos. A notícia saiu ontem, né? Mas nós tivemos conhecimento hoje. E eu não poderia deixar de passar aqui. Para dizer que cada dia mais, esta organização vai ficando nua diante da sociedade, e diante dos governos e das autoridades deste mundo. Como também diante de muitos de seus adeptos que vão se dando conta de que estão metidos numa seita de dominação mental, que durante décadas vem praticando a política das duas testemunhas, aonde um abusador só será tomado em conta, dentro do grave erro que ele cometeu, se houver duas testemunhas de que ele abusou de alguém. Isso não entra na cabeça de ninguém, não é? Como pode ser que um abusador vai cometer este ato criminoso e nojento perante duas testemunhas, né? Mas nas testemunhas de Jeová existe a política das duas testemunhas. E eu tenho aqui a notícia comigo, né? Que saiu. Que eu gostaria de ler para vocês. A notícia que explodiu. Hoje. Eu peguei no canal de Glenn Heidel. Aqui mostra a foto de um salão do reino, né? Foto de um salão do reino. Abuso a vítima, né? E aí mostra 40 milhões de dólares eles estão condenados a pagar. Aí está um salão do reino, não é? E esta notícia é do Havaí. Foi lá no Havaí que eles foram condenados a pagar esta indenização. Assim que cada dia mais a gente vai vendo, né? Essa organização ficar exposta ao que eles mesmos plantaram. Plantaram a injustiça. Plantaram a crueldade. Plantaram tudo isso. E agora estão colhendo. E continua lá dentro, apoiando este nojo, esta sujeira. Só quem é que nem eles. Sujo, hipócritas. Que não tem sensibilidade nenhuma com a dor do próximo. E dizem ser a religião verdadeira, hein? Dizem. Que lamentável. É de dar nojo. Na verdade, dar nojo, né? É algo repugnante. A mim me causa repugnância. A política desta organização. E todos aqueles que apoiam ela, né? Todos aqueles que dão o seu apoio a esta sujeira chamada Watchtower Bible Entract Society. 40 milhões, né? Vão ter que indenizar agora. Eles vão recorrer. Eles vão fazer de tudo agora. Mas já foi determinado por um juiz que eles têm que pagar 40 milhões de dólares. Claro. Pra você que é um chupa-dedo, que é testemunho de Jeová ainda e que tá aqui assistindo, né? Esses canais. Saiba de uma coisa. 40 milhões de dólares, pra eles, é como tirar um pelo de um gato. Não é nada. Porque eles embolsam bilhões de dólares nas custas de vocês, chupa-dedos da vida. Que muitas vezes não tem condições nem de comprar uma carne de segunda pra comer. E dar dinheiro pra aqueles salafrários cafajestes de Warwick. Enriquecerem-se nas tuas custas. Você que tá fazendo o papel de inécio. Infelizmente, tem pessoas que são assim, né? Por mais provas que tenham, continuam aí. Apoiando o errado, né? Apoiando a safadeza, né? Que é o caso de muitos adeptos das testemunhas de Jeová, que sabendo que estão cometendo esses erros, continuam lá, dando apoio a essa sujeira, né? Essa máfia nojenta. Assim que vai aqui pra vocês a minha indignação, mas também a minha felicidade de ver que os governos e as autoridades estão pondo ao descoberto as atrocidades desta organização. Quantas pessoas já não sofreram isso? Quantas mocinhas não tiveram que passar por isso e foram expulsas de casa? Porque o próprio pai as violava, abusava delas. E quando elas falaram, foram tratadas como culpadas elas e colocadas pra fora de casa. Infelizmente. E por décadas, se tratava essas pessoas como as más. Enquanto o verdadeiro culpado tava lá, dentro dessa seita diabólica, e ainda usufruindo dos famosos privilégios, como é o caso esse que aconteceu lá no Havaí, ou em Hawái, como diz aqui na Espanha. Ancião de congregação. Abusava de uma menor de 12 anos as iniciais AD. AN, desculpa. As iniciais, deixa eu ver, as iniciais. Deixa eu ver. Deixa eu encontrar aqui. Se aparece. ND. As iniciais da jovem abusada eram ND. E diz assim a notícia, olha. A notícia que saiu diz o seguinte, olha. Diz assim. Tá em espanhol essa. Vítima de abuso do ancião da igreja de Macarra. Macarra. Tem direito a 40 milhões, disse o juiz. Da igreja, né? Diz. Agora vamos ler a notícia. A notícia diz assim. Saiu no dia 20 de julho de 2023. Diz assim. Uma vítima de abuso sexual infantil por parte de um ancião da congregação de Macarra, das testemunhas de Jeová. Tem agora o direito a receber 40 milhões por danos. determinou um juiz do tribunal do circuito da região, né? Uma vítima de abuso sexual infantil por parte de um ancião da congregação Macarra. Eu tô traduzindo aí do espanhol pro português. Da congregação de Macarra, das testemunhas de Jeová, tem o direito a 40 milhões em danos, determinou um juiz da corte do circuito. com base na evidência apresentada em um processo iniciado no ano de 2020. O juiz do tribunal do circuito de Dean Ocial otorgou essa terça-feira a demandante identificada como ND receber 15 milhões por danos e mais 25 milhões de compensação pelo que sofreu. Total, 40 milhões de dólares. Isso vai doer no bolso deles. Eles têm bilhões, mas 40 milhões é muito dinheiro, não é? 40 milhões. Você e eu não vamos ver isso nunca na nossa vida. 40 milhões de dólares. Bem feito, hein? Para essa organização. Porque o dano aqui não é só econômico, não. É moral. Quanto mais notícias dessas forem saindo, mais expostos vão estar eles e mais vergonhoso vai ser ou vergonhosa vai ser a sua caída. moralmente esta organização já caiu. Moralmente ela está no chão já, pisoteada. Está faltando cair como empresa, porque isso é uma empresa, uma... como diríamos, quem tem acionistas é uma corporação empresarial. Falada pela própria Watt Tower, em vários discursos, até mesmo o Anthony Morris disse que eles fazem parte de uma corporação empresarial, que antes era do ramo gráfico, agora é do ramo imobiliário e da construção. E esta empresa preza muito pela reputação do seu nome, né? E o que mais está sendo afetado é o nome e a reputação de vocês, cafajestes natos, crônicos, cafajestes sem vergonhas, crônicos. Apagar 40 milhões, ou se não recorrem, e vamos ver se não dobra essa quantidade, né? Vamos ver se essa quantidade não dobra ou triplica. Vamos recorrer da sentença, tá bom? Como vocês fazem sempre. Quando vocês perdem dinheiro, vocês lutam até o fim, se vocês perdem dinheiro. Como foi no caso da Noruega, né? Onde lá eles descobriram toda essa safadeza de vocês e tiraram de vocês a subvenção que vocês recebiam anual de 1 milhão e 500 mil dólares. E vocês receberam isso durante 30 anos. Agora, nananai, secou, a torneira fechou, né? Lá na Noruega. E agora, lá no Havaí, em Hawaii, vocês, devido à política das duas testemunhas, o processo que começou no ano de 2020, explodiu agora, né? E aí um juiz determinou 40 milhões de dólares de indenização a pagar. Enquanto vocês, para cobrir tudo isso, mandam cartas, como eu acabo de ler uma carta aqui que saiu no canal de Glenn Raydel, aonde vocês estão pedindo para as congregações, uma carta em espanhol, não sei em que país exatamente que é, mas vocês pedindo para os anciãos da congregação fazerem uma nova resolução de dinheiro para que os irmãos contribuam de maneira mensual, não anual mais, mensual, com uma quantidade para o carro, o automóvel, dos superintendentes de circuito, cafajestes, que vivem nas custas dos adeptos. Enquanto muitos adeptos não têm nenhuma bicicleta, nenhum patins para andar, nenhum carrinho de rolimã, vocês estão querendo dar carro novo de luxo para superintendente de circuito e estão dando e os chupadedos da vida estão bancando isso aí, não só isso, como também a gasolina desses cafajestes, que de justiça não tem nada, eles vêm numa congregação ver se as contas estão funcionando bem e ver se o território está sendo trabalhado para captar adeptos para a seita. É isso que o superintendente de circuito quer saber numa congregação, se está captando adeptos e se está entrando dinheiro. E se não está entrando dinheiro, depois no último dia da visita eles chamam os anciãos lá no quartinho e lê o relatório da semana, primeiro eles elogiam, depois eles dão uma sasca na cabeça, dizendo o que precisa melhorar, não é? Dinheiro, captação de adeptos, e depois na hora que uma pessoa leva uma injustiça diante deles, eles olham para o outro lado e fingem que não viram nada, como no meu caso, quando eu apontei aqui a podridão da penúltima congregação que eu estava, que era a congregação oeste de Castelhão, que ali havia um corpo de anciãos corrupto total, que agora já não é o mesmo corpo de anciãos, mudaram, já tiraram de lá, o coordenador era o mais corrupto que eu já vi, o mais cafajeste canalha que eu já vi, e estava acompanhado por outro cafajeste junto com ele, que era a mão direita dele, sem vergonha, canalha, e outro que era um pau-mandado lá que ficava junto com eles. Quando eu apontei o dedo e mostrei toda a podridão daqueles canalhas, o superintendente de circuito do campo português, LH, canalha, cafajeste, só tem tamanho, mas homem você não é, olhou para o outro lado e se fingiu de desentendido, sem vergonha, sem vergonha, todos que são do campo português, da Espanha, sabem de quem eu estou falando, canalha, sem vergonha, olhou para o outro lado, contribuiu na destruição da minha família, este cafajeste, canalha, tem sorte de eu não te encontrar nunca mais na minha vida, sem vergonha, que é o que você é, e todos os que te apoiam e que chupam o teu pé, viu, todos, canalhas aí do campo português que eu conheço, viu, todos que fazem isso, são todos sem vergonhas, é o que são, máfia asquerosa, assim que, desculpa, mas é que eu vejo essas notícias e não posso fazer mais do que me indignar e lembrar de toda a canalice que eu vi com os meus olhos nas congregações que eu passei, nas congregações que eu passei, e quando eu ainda enganado me mudei para a última congregação que eu fui, que era a congregação portuguesa de Valência, ali também tinha máfia, principalmente por dois anciãos, o coordenador e o secretário, mancomunados, irmanados, o resto dos anciãos eram paus mandados, não apitava nada, e o superintendente de circuito LH se juntou com esses dois e calaram a boca, calaram a boca sabendo da injustiça, porque o coordenador de Valência não queria outro ancião lá, principalmente nativo, e eu estava enganado, eu estava querendo ainda ajudar essa organização, mas quando eu vi que esses canalhas apoiavam a sujeira e calavam a boca, eu comecei a investigar, e me dei conta que esta organização é um lixo absoluto, em todos os âmbitos, um lixo que começa a dar cabeça ao lixo, tampando crimes, investindo dinheiro em coisas duvidosas, e às vezes eles nem investem, eles recebem benefícios de investimento de outros, até mesmo de empresas tabacaleiras ou do cigarro, como Philip Morris, e que esta organização estava envolvida em coisas sujas, como por exemplo, que eles estiveram metidos na ONU durante dez anos, enquanto a nós nos enganavam, e eu fui descobrindo coisas e mais coisas, que tinha satanistas, apoiadores desta organização, dentro da página oficial deles. E é normal que agora muitos países estejam metendo mão e tirando a flote toda a sujeira de vocês. Vocês que são aí do campo português e que me conhecem pessoalmente, olhem na minha cara, vocês sabem que eu não estou mentindo, vocês sabem que eu não estou mentindo, eu não sou de mentir. E esta organização e estes canalhas continuam aí porque gostam do clube social. São cafajestes, é o que eles são. E eu não temo nenhum de vocês, nenhum. Eu tenho, é lástima, eu tenho nojo, isso sim, asco, para vocês que são espanhóis, que estão assistindo, que são do campo português, que sabem de toda injustiça, ainda continuei, eu tenho asco de vocês, nojo, viu? Nojo de vocês. Para mim, vocês são uma pelota de carne com dois olhos que caminha por aí. Não tem sentido nenhum a tua existência. Você existe para apoiar as coisas erradas. Assim que vocês por aí e eu por aqui gostaram do que eu falei? Ah, não? Não gostaram? Pois chupa essa manga. Chupa essa manga. Porque eu estou que nem cavalo do desfile de 7 de setembro. Eu estou e andando para vocês, viu? Eu estou e andando para vocês. Isso é. Isso e andando para vocês, viu? Estou fazendo isso. É para não falar a palavra aqui, viu? Estou e andando para o que vocês pensam de mim. Bando de sem vergonhas que é os que vocês são. Todos os que apoiam esta seita diabólica que apoia em cumprimento devido à política das duas testemunhas. Que na Austrália mil e seis casos destapados das congregações da Austrália. Mil e seis casos. Mil e oitocentas vítimas. e foi destapado ali. E Geoffrey Jackson Geoffrey Jackson jurou com a mão nessa imundícia aqui, que nem Bíblia é. Está toda profanada dizer a verdade e só contou mentiras. E quando colocado contra a parede, quando foi lhe perguntado, mas vocês afirmam que são o único canal, né? De Deus com os homens. Ele disse... Não, a única religião, né? Que representa Deus aqui na Terra e tal. Único canal. Ele disse... Não. Seria muito presunçoso da nossa parte dizer isso. Sendo que nas literaturas deles, eles estão cansados de dizer que a pessoa só poderá se salvar se for por meio da organização de Deus na Terra. Ou seja, que eles são o único canal. Para aqueles que não sabem entender as palavras, é isso que ele quer dizer. Viu? É isso que ele quer dizer. Quando ele diz que não há salvação, a não ser por meio da organização de Jeová na Terra. Ele está dizendo que esta organização é o caminho para levar a Deus. Quando em João 14, 6 diz que só Cristo é o caminho à verdade e à vida. E que ninguém vai ao Pai se não é por ele. Assim que parem já de hipocrisia, sepulcros caiados, descendência de víboras, é o que vocês são, limpinhos por fora, mas podres, cheios de corrupção por dentro. Tenho revolta, tenho indignação e tenho uma sede de que vocês dêem um passinho contra mim. Tenho uma sede. Porque aí, sim, eu vou estourar a boca do balão. Mas de verdade mesmo, eu tenho já traçado o meu plano. Eu vou estourar a boca do balão mesmo. Vai saber de vocês e de mim até a última emissora de rádio e de televisão da Espanha. E do Brasil. Eu vou fazer de tudo o que eu puder. Nem que for para mim sair pelado na frente de uma emissora de televisão para que eles prestem atenção em mim. Viu? Nem que for para mim fazer isso, para que vocês vejam com quem vocês mexeram dessa vez. Com quem vocês mexeram dessa vez. Cambada de destruidores de vidas e famílias. Tenho indignação total contra vocês. Uma menina de 12 anos lá no Havaí. Abusada durante 4 ou 5 anos por um ancião de congregação. Enquanto ele estava lá levando a sentinela, fazendo os discursinhos dele nas assembleias. Abusando dela em casa. Ele conta. Eu não vou nem contar aqui as barbaridades que ele fazia com ela. porque na notícia conta tudo. Eu não vou contar porque é muito dura. E só foi se livrar depois que se fez maior de idade. E teve que sair de casa. Para bonitinho ficar lá, né? Nunca foi levado para a polícia. Nunca. Agora sim, né? Agora 40 milhões. com 78 anos essa imundícia tem agora. Essa imundícia agora tem 78 anos. Como que é que ele vai pagar o que fez para essa menina? Tem sorte que ela não é uma filha minha. Tem sorte. Eu não vou nem falar o que eu faria. Se fizesse isso com um filho meu... Se fizesse isso com um filho meu... Seita diabólica. Que é o que vocês são. Canalhas. cafajestes. Graças a Deus eu me livrei dessa imundícia. Deus me livre. Deus me livre onde eu estive metido. Que nojo. Dá vontade de tomar banho 3 mil vezes para me livrar dessa sujeira. Deus me livre. Só por meio de Cristo mesmo para poder continuar assimilando aonde eu estive metido. Até no fango. Até no pescoço. Com essa sujeira aí. me revolta totalmente. Mas fazer o que? Paciência. Paciência. Eu não podia deixar de passar de hoje. Eu tinha que vir aqui falar com vocês. E ó... Chupa dedo. Quem entra aqui para criticar... Aí você... Vai plantar batata. Some daqui. Não deixa nem teu comentário. Não me interessa o teu comentário. Vai comentar lá na casa do Cafundé do Juda. Vai comentar lá. Aqui não. porque eu vou falar do jeito que eu quiser como eu quiser e a hora que eu quiser. Porque eu represento há milhares de pessoas que pensam como eu. Que não suportam a tua hipocrisia. Canalhas. Viu? Não suportam a tua cafajestice. Seus canalhas crônicos. E aqui eu vou falar como eu penso e como eu sinto. E ninguém vai vir aqui falar para mim. Fala sim. Fala que... Monta um canal. Você, cafajeste, canalha. e fala do jeito que você quiser. Chupa botas do corpo governante. Viu? Chupa botas do corpo governante. Testemunhas do tio Patinhas que só vê dinheiro. Viu? Dos jaulões do reino das testemunhas do tio Patinhas. Que é o que vocês são. Fazendo papéis aí de... Deus, menino. Não tenho nem qualificação para isso. Nem qualificação eu tenho para isso. É nojo. Nojo. Mas, ó... Vamos pagar 40 milhões lá no Havaí. 40 milhões tem que pagar mesmo. E tinha que acontecer isso no Brasil. Na Angola, Moçambique, em muitos outros países. No mundo inteiro tinha que acontecer isso. Porque na Rússia vocês já, ó... Acabou a mamata na Rússia. Viu? Na Noruega também. No Japão já estão metendo mão em cima de vocês. Viu? Na Alemanha, na Bélgica. Aqui na Espanha vocês já estão mais sujos que pau de galinheiro. Viu? Pelo que vocês fizeram com a associação das vítimas que vocês causam denunciando a associação. Bando de canalhas ademais de causar vítimas vem denunciar a associação. Viu? Ai, que vontade de visitar a Halver que eu tenho. Ai, que vontade que eu tenho de entrar em Halver. Tenho uma vontade de visitar a Halver para fazer o tour em Halver. Tenho uma vontade de fazer um tour de passeio para conhecer a Halver. Tenho muita vontade de ir lá para que vocês me ensinem o Espírito Santo como atua dentro da tua cafajestice. Viu? Fazer que nem um ativista fez nos Estados Unidos. Entrou com uma câmara oculta e visitou lá e mostrou toda a hipocrisia de vocês. Tenho muita vontade de fazer isso. Muita. Mexe comigo para vocês verem o que vai acontecer. Mexe comigo para vocês verem o que vai acontecer. Viu? Eu não estou mostrando ainda nem metade do que eu sinto. Nem metade do que eu posso fazer. Viu? Carnalhas. Vocês mexeram com a pessoa errada agora. Eu vou dar a minha vida por causa dessa causa. Viu? Está avisado. Está avisado já. Está avisado já. Viu? Destruidores de vidas e de famílias. Vocês destruíram a minha família. Viu? Vocês tiraram da minha vida o contato até com meus pais. Vocês pensam que eu vou parar? Vocês vão ter que me matar seus carnalhas. E eu não duvido de vocês em nada. Em nada. Máfia nojenta. Assim que... Nada. Desculpa, hein, gente. Mas este canal é Adriano a voz dos que não falam. E eu falo mesmo o que eu estou sentindo agora. Viu? Porque na minha família teve um caso desse que eu fiz um vídeo aqui. Em memória de uma injustiçada. Viu? Memória da minha tia. Viu? E eu vejo isso aqui. Eu tive um primim lá no Brasil. Filho da minha prima. que um ancião de congregação tentou abusar dele. Ele teve que sair correndo. E todo mundo tampou e ficou quieto. Ele foi desassociado só. Nunca foi pra polícia. E eu tenho o nome, hein? Eu tenho o nome. Eu sei de onde que ele é. Eu sei tudo. Já voltou. Parece que foi admitido já. Mas a polícia nunca soube de nada. O dia que eu começar a destampar isso aqui o mundo vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno pra muita gente. Pra muita gente. Pra muita gente vai ficar pequeno. Viu? Pra muita gente vai ficar pequeno. Carnalhas. Continuem assim. Continuem. Vocês já estão lá. Vocês já estão no chão. Vocês já estão no chão. Viu? Assim que nada. Passei aqui hoje nessa sexta-feira porque eu vi essa notícia e essa notícia me faz remover muitas coisas. Muitas coisas. Me faz remover todas as injustiças que muita gente já escreveu pra mim que sofreram já me faz remover todas as injustiças que eu sofri e ainda sofro e as injustiças que eu vejo outros sofrerem. Hoje me ligou um amigo de Barcelona. Não posso falar o nome dele. O que ele está passando na mão da própria família é de gente satânica. É de gente satânica. Um amigo de Barcelona que o que a própria família está fazendo com ele essa família é satânica. Satânica. E todos aqueles que apoiam esta organização diabólica que está nas mãos de Satanás estão nas mãos dos demônios. É o que vocês estão. Vocês não são testemunhas de Deus nenhum não. Vocês estão testemunhas do capeta. Do cão. Viu? É o que vocês são. Assim que vocês gostaram de escutar isso. Gostaram? Não gostaram? Some daqui. Eu não estou aqui para agradar nenhum chupa-dedo. Eu não estou aqui para agradar nenhum outro ativista. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar o que eu penso e o que eu vejo de injustiça desta organização. E não preciso do apoio de nenhum outro ativista de nada. De nada. Eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero fazer e do jeito que eu acho que eu devo fazer. Já basta o tempo de vir aqui mostrar carinha bonitinha para uma máfia que está destruindo vidas e pessoas. Basta já. Estou com o saco cheio já de ver gente sofrendo escrevendo a mim todos os dias enquanto essa organização continua aí com essas carinhas lavadas se fazendo de bonzinha. Destruindo a vida das pessoas. Fazendo discursinhos aí mandando a família para fora de casa mesmo os filhos. Não conversar com pai nem com mãe. Não deixar ver os netos. Espírito dos infernos Deus me livre que barbaridade que barbaridade e não entrem aqui dizendo para mim calma Adriano calma nada calma nada calma nada economize o teu comentário me pedindo calma economizem peço por favor economizem comentem em outro lugar aqui não eu não vou ter calma nenhuma eles merecem escutar isso que eu estou falando hoje eles merecem escutar o que eu estou falando aqui hoje e ponto final acabou assim que hoje esse vídeo foi minha indignação por ver que esta organização está sendo provada que é diabólica mas ainda continuam pessoas lá apoiando cegamente essa seita americana esta empresa essa corporação multinacional multibilionária que só vê dinheiro nadando abraçadas hoje uma inscrita me escreveu dizendo Adriano isso que você fala de que eles não ajudam ninguém é verdade eu precisei de ajuda e eu escrevi pedi para um superintendente de circuito liguei para ele por videoconferência e disse minha situação que precisava de ajuda ele deu risada e disse que não iam ajudar que iam orar só e eu disse mas vocês sim querem minha ajuda com donativos né e ele riu outra vez igualzinho né diz as escrituras quando o teu irmão vier e te disser que está precisando você fala para ele não vai com Deus vai embora é igualzinho vocês fazem é uma estrada só de ida de um rumo só só de entrar dinheiro quando alguém precisa nada né não nós fazemos ajudas humanitárias sim vocês são um bando de mentirosos que vocês de cada dez catástrofes vocês vão em meia tá e ainda quem doa são os próprios chupa dedos que doam tudo vocês só providenciam transportes porque quem doa tudo é os chamados irmãos os primos da vida os tapados mentais que doam com bom coração mas estão fazendo o papel de tapados por acreditar em vocês canalhas que vocês tem bilhões de dólares e não solta nada para ajudar ninguém nada vocês estão preocupados em construir vocês estão preocupados em fazer estúdios cinematográficos em ter as melhores produções de vídeos e vocês estão olhando para o outro lado por sofrimento das pessoas e destruindo famílias é o que vocês fazem se vocês não gostam de escutar isso não atuem de maneira iníqua e satânica porque então vocês escutarão essas verdades na cara de vocês bando de canalhas assim que tá falado vou parar porque tá tudo falado já tá tudo falado 40 milhões de dólares no Havaí em Hawaí apagada apagada por encobrimento de criminosos como este ancião desta congregação este ancião deixa eu ver o nome dele vamos falar o nome dessa imundícia deixa eu ver o nome desse ancião pera deixa eu achar deixa eu ver se eu acho o nome dessa imundícia se é que não era nem para ter nome esse sujeito deixa eu achar né seu apana se chama ele apana apana que agora tem 78 anos e vive numa ilha do Havaí nunca foi preso nem processado por agressão sexual na reclamação da da vítima contra apana a igreja das testemunhas de Jeová resolveram através de um acordo confidencial aonde fizeram uma comissão judicativa confidencial e pediram pra ela não falar e não denunciar e é por isso que eles foram condenados agora a pagar 40 milhões por encobrimento deste ancião de congregação aí vocês vêm com cânticos homens dádivas em homens os anciãos um presente de Deus vá plantar batata vai bando de sem vergonhas aí ó aí e eu vou dizer por que um bando de sem vergonhas porque a grande maioria não são abusadores mas sim estão dispostos a levar adiante a política das duas testemunhas todos hein todos estão dispostos a apoiar a decisão desta organização de não entregar um abusador à justiça por causa das duas testemunhas assim que todos vocês são cúmplices dessas atrocidades graças a Deus caiu as escamas dos meus olhos e graças a Deus eu saí dessa imundice desse lixo chamado testemunhas de Jeová está falado assim que a todos vocês aí sofredores da fé mas vencedores vítimas sim vítimas mas também sobreviventes da da sujeira essa chamada Watt Tower obrigado por estarem aqui deixem o seu like compartilhem esse vídeo inscreva-se no canal se este vídeo ofende a sensibilidade de algum chupa-dedo você não era para estar nem aqui você era para estar lá chupando o pé do teu ancião e varrendo a casa dele como escravo que você gosta de ser ou se não assistindo os broadcastings você não tinha que estar aqui então não vem aqui com sensibilidade nenhuma não porque aqui está para quem sofre e está para falar verdades não para ficar fazendo costinha nos ouvidos de ninguém eu não nasci para isso tá bom e acabou o papo assim que a todos vocês que se identificam com a maneira que eu expresso minha indignação sejam sempre bem-vindos aqui recebam o meu sentimento que provavelmente é igual ao teu vamos sempre lembrar que Cristo também se indignou e olhou para os fariseus e disse ser bando de descendência de víboras hipócritas sepulcros caiados túmulos com cal por fora branquinhos mas por dentro podres cheio de corrupção e sujeira é o que vocês são assim que todos vocês que assim como Cristo sentia indignação ao ver tamanha hipocrisia sejam bem-vindos sempre a este canal recebo o meu abraço a minha consideração e o meu amor e cada vez mais eu me dou por convencido totalmente de que Cristo me está apoiando para ajudar pessoas a sentir um consolo de terem saído da mentira e da sujeira desta organização sintam-se queridos por mim porque eu que sofro como vocês me sinto querido por vocês e recebam de maneira muito muito amorosa um beijo no teu coração um beijinho no teu coração e até domingo no próximo vídeo tchau tchau